Se você está procurando um smartwatch barato, esse aqui é uma ótima opção. Ele possui todas as principais funções dos atuais relógios inteligentes com preço justo e ótimo custo-benefício. A qualquer momento você consegue monitorar seu batimento cardíaco, pressão sanguínea. Se você pratica algum tipo de esporte, ele tem função multi-esporte, então automaticamente ele reconhece que você está praticando e já começa a cronometrar e gravar seus passos, enquanto aqui ele é bem levinho. Pode ficar tranquilo que esse smartwatch é a prova d'água, até 1 metro de profundidade. Por meio dele você consegue aceitar ou rejeitar ligações, visualizar mensagens de redes sociais, SMS, você consegue acessar a sua câmera remotamente para tirar fotos, previsão do tempo e principalmente o monitor do sono. Esse smartwatch está disponível em várias cores, escolha já o seu.